Boa noite, gente! Hoje eu vou começar aqui fazendo um vídeo à noite, né? A intenção não era essa, né, gente? Mas eu não queria passar hoje sem postar um vídeo porque já tem aí alguns dias, né, que eu não posto um vídeo. E ontem eu fiz um vídeo muito legal que era pra eu postar no canal. Estava muito bom mesmo o vídeo que eu fiz ontem. Mas na hora que a gente tava fazendo o vídeo, travou meu celular. Aí o celular nem ligava, nem desligava. E acabou que eu passei ontem o resto do dia sem poder usar o celular porque o celular travou. E hoje, amanhã todinha também, sem poder usar o celular. E eu tinha feito um vídeo assim bem legal. Fiz polinização de arábico e acabei perdendo tudo isso, gente. Acabei perdendo o conteúdo do vídeo. Assim como eu perdi outras coisas, né? As conversas do WhatsApp de ontem, todas sumiram. Aí eu fiquei meio que atrapalhada, né? Porque o meu trabalho todo depende do celular. Tudo, toda a informação sobre vendas, tudo fica no celular. Então eu fiquei assim, meio que sem poder trabalhar ontem, né? E hoje de manhã a mesma coisa. Mas graças a Deus a gente conseguiu aí resolver, mesmo perdendo algumas coisas. E eu não queria ficar sem passar hoje um vídeo aqui pra vocês. Então aproveitar aqui que tem algumas plantas aí abrindo flores. Outras só completando a floração. Olha que linda, gente, que tá. Aqui, olha. Olha que coisa mais linda que tá essa flor. Aqui, olha, tem mais botões pra abrir. Aqui, olha, mais flor aberta. Aqui também, olha. Mais botões. Tem mais botões ali atrás. Aqui, olha, esse enxerto de duas cores. Olha, tá bem cheio de flores aqui, olha. Ainda tem mais flores aí por abrir. Aqui desse lado, gente, tá abrindo aqui uma flor, olha. É a CPUva. Olha que linda, gente, que ela é. Ela abre com duas e três camadas. Aqui, olha, tem mais botões. Ela começou a florescer antes da CP203. Ela já tava aí florescendo, mas ainda tem alguns botões aí abrindo. Então essa combinação aqui, ela deu super certo. Porque, geralmente, elas acabam florescendo juntas. Então aqui, olha, gente, tem também... Eu comecei o vídeo de ontem com a Yellow Soft. Olha que coisa linda, gente, que é essa flor. Essa daqui, das amarelas, é uma das mais amarelas que eu tenho na coleção. Aqui não tá aparecendo bem a cor dela, mas ela é muito florífera. Olha como é que tá aqui, gente, de botões. Olha como é que tá de botões. Aqui, olha, também já tem uma flor aqui rasgada que eu polinizei. Aqui, ó, mais botões. Aqui também, olha. Aqui atrás, também, ó, tem botões aqui. Aqui tem outra matriz super florífera, gente. Super florífera. Olha como é que tá aqui de botões. Então, além que ela é linda, né? Um amarelo muito bonito. Olha, agora eu tô conseguindo aqui pegar o tom dela de amarelo. Essa daqui tá abrindo ainda. Então, ela é muito bonita, muito florífera. Eu tô mostrando aqui pra vocês, ó, quanto que ela é florífera. Olha como é que tá de botões aqui. Todos os galhos, olha. Todos os galhos dela com botões, olha. Então, muito florífera. E ela ainda é, gente, levemente perfumada. Não é aquele perfume, assim, tão forte, né? Mas, ela é levemente perfumada. Tá aqui abrindo ainda. Olha aqui, outro enxerto também dela. Essa daqui é outra matriz. Sempre quando a gente trabalha aí com enxerto, a gente tem que ter, né? Várias matrizes pra poder dar conta de fazer os enxertos. Então, eu tenho aqui, olha. Essas três são as minhas matrizes da Yellow Soft. Aqui, ó, mesma coisa, ó, gente. Cheinha de botões. Então, é uma planta que vale super a pena você ter aí na coleção. Essa daqui também é muito, muito, muito florífera. Olha como é que ela tá aqui. E ela já teve, gente, com mais botões. Só que muitos caíram, ó. Ainda tem o cabinho aqui. Eu tenho outra aqui dela, olha. Que também... Olha como é que tá de botões. Saindo botões. Essa daqui é outra matriz, daquela mesma lá que eu mostrei pra vocês. Eu tô esquecendo agora a identificação dela. Aqui, ó. Mais botões. Mas eu acho que é a TS-102, se não me engano, tá? Eu, quando eu comprei ela, ela veio com outra identificação. Que acontece muito, né? Não sei porquê, mas alguns vendedores têm esse mau costume de ficar trocando o nome de plantas que já tem identificação. Aqui, olha. Essa outra também, olha. Ela forma buquê. Muito linda. Ó, ainda tem aqui mais botões pra abrir. Olha que lindo, gente. Ainda tem mais aqui, olha. Também super florífera. Essa daqui, quando estiver acabando a floração, eu vou tá fazendo aí enxergo delas. Sempre as pessoas perguntam, né? Ah, mas essa planta é florífera? Geralmente, as plantas que a gente escolhe aí pra tá fazendo enxergo, são plantas que são bastante floríferas. Porque se a gente faz enxergo de plantas floríferas, então os clientes ficam felizes e acabam comprando mais, né? E a gente quer ver o cliente feliz. Então, sempre a gente tá procurando aí fazer enxergo sempre de plantas que são boas de floração. Aqui, olha, CP neblina, também, olha, muito boa de floração. Ó como é que tá aí de botões. O ácaro deu uma ruidinha aqui, ó, nos botões. Mas eu vou deixar aqui terminar essa floração. A próxima ela já vai vir mais bonita, né? Aqui, olha, gente. Tinha feito ontem a polinização aqui, olha, mostrando pra vocês. Fiquei tão triste de ter perdido esse vídeo. Fiquei muito triste mesmo. Mas tá aqui, ó, fiz a polinização desse arábico com esse outro aqui, olha. Tirei o pólen desse e coloquei aqui nesse, né? Eu não polinizei a outra porque essa daqui eu não achei pólen em nenhuma das flores. Tá sem pólen. Mas polinizei esse aqui. E vou tá polinizando um outro grande que eu tenho lá na frente. Aí vou tentar filmar pra mostrar pra vocês de novo. Só que vou ter que esperar, olha, abrir aqui mais flores. Porque as que tinham, eu rasguei ontem pra polinizar. Mas tem bastante, ó, gente. Bastante botões, olha, saindo nela. Ó como é que tá. Todas as pontinhas, ó, de galho, tá saindo botões. Deixa eu pegar aqui em cima, olha, que ela é alta. Olha aí. Todas as pontinhas, aqui, ó. Tudo saindo botões. Olha esse daqui de cima, como é que tá. Olha aí, cheio de botãozinho. Então vai ficar bem bonita, né? Quando florescer. Ela vive assim, meio que sem folha. Mas é porque o arábico, por ele ter a folha peludinha, né? Acaba o ácaro gostando de ficar nele. Mas é uma planta que é muito linda. Aqui, olha, eu tenho a... Essa flor aqui, ó, não saiu perfeita. Mas é linda demais, gente. Essa daqui é a Blue Lily. Ó, tá encharcado de água. Tem chovido, né, pra cá. Essa noite deu uma chuva muito forte. Mas ela é uma flor que abre super bem. Aqui, olha, ela não tá abrindo bem. Porque chove, acaba... Acaba dando uma queimadinha no botão. Porque chove, faz sol. Ó, dá pra gente ver que a beiradinha aqui da flor tá levemente queimada, né? Olha aqui, tem uma que tá abrindo. Muito linda, gente. Ela é um roxo bem intenso mesmo. Também é boa de floração. Olha como é que ela tá aqui, ó. De botões. Aqui também, olha. Abrindo também aqui, ó. Só que os botões, hoje eu tava... Hoje eu dei meio que uma ajudinha neles. Porque eles estavam cheios de água. Aqui, ó, ainda tem um, né? Que tá aqui, ó, aparecendo aqui, ó. Como é que tá de água. Aí vai grudando as pétalas por dentro. E a flor acaba não abrindo bem. Aí, quando eu terminei esse vídeo, o primeiro que eu fiz ontem, Eu ia fazer dois vídeos. É... Que eu fiz a polinização aqui. Eu ia fazer um outro vídeo, também, de polinização. Eu ia polinizar a black mold, né? Que é a nossa boca negra. Olha que coisa linda, gente. E é negro mesmo. Pensa no centro escuro, é o dessa planta. Pensa no nome que combinou com ela. Então, é muito linda. Olha esse matizado de cores. Ela tem o meio negro. Aí, ela tem um pouco de roxo. É um rosa pink. E um pouquinho de branco. É a coisa mais linda, gente. Essa flor. Olha aqui. Olha que maravilha que é. Então, eu ia polinizar essa planta aqui. Com a nossa... Com a nossa CP203. Essa daqui é a nossa... É a queridinha, né? Essa daqui é a planta, gente. Que mais vende. É essa aqui. Pensa numa planta boa de floração. Olha como é que ela tá. E essa planta aqui, ela não tá assim numa floração tão bonita. Mas ela floresce demais. Olha como é que tá aqui de botões. Aqui atrás, ó. Tem mais botões. Mas ela floresce muito. Muito mesmo. Então, eu ia tá fazendo essa polinização. E na hora, simplesmente, a câmera travou. E eu não conseguia nem desligar. Aí, fui tentar desligar. Acabou, é... Travando de vez. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu aí arrumar. E, ó. Que coisa linda. Eu cheguei até, ó, gente. Rasgar aqui a flor. Olha. Eu rasguei, né? Pra ficar mais fácil. Pra ficar mais rápido o vídeo. E na hora de filmar, infelizmente, não deu certo. Olha a cor, gente. Olha que coisa linda essa flor. É negra mesmo, olha. Então, o nome deu muito certo com a flor. Black Moult. Boca negra. E é linda, perfumada, florífica. Tudo de bom. Eu vou finalizar ali mostrando uma outra... Olha, aqui são nossos enxertos, tá? Olha, esses enxertos aqui são nossos enxertos que estão na pré-venda. Tem bastante cores, tá, gente? Olha, a amarela, a gente vai ter a Carnation, que é perfumada. A gente vai ter até a S43, que é lindíssima. A Estrela do Sol. Gente, a Estrela do Sol é um espetáculo à parte. Muito linda também. Olha, os enxertos da Yellow Soft. Olha que lindo que estão. Olha a folhagem dela, gente. É uma folha bem grande. Ó, já saindo botões aqui. Esse enxerto aqui, ele já tem dono. Esse daqui é da nossa cliente Tânia. A Tânia já comprou aí algumas plantas da gente, né? Tá só esperando as plantas ficarem prontas pra viajar. Mas, ó, gente, tem mais aqui, ó, enxertos dela. Aqui, olha, já também começando a sair botão. Aqui, olha. Interessante é que elas começam a florescer praticamente que junto, né? Então, a gente vai ter aqui a Triple Whistle, que também é uma planta amarela, super florífica. Ela é buquê e também é perfumada. Então, tem bastante coisa aqui, né? Pros clientes estarem aí escolhendo. A gente vai ter a Black Malt. A gente vai ter a Dominique. Vamos ter a EV183 também, que é muito linda. Tem bastante opção, tá, gente? Aí é só vocês entrarem em contato pelo... Entrarem em contato pelo... Pelo WhatsApp. Que aí eu vou estar atendendo vocês pelo WhatsApp lá direitinho, né? Aqui, ó, gente, a gente tem um enxerto da Atenas, que é aquela planta lá que eu mostrei ainda há pouco pra vocês. Que é uma planta também super florífera, perfumada, buquê. Olha aqui. Olha que linda. Isso aqui não é uma floração boa ainda não, gente. Ela floresce muito mais do que isso, tá? Olha, isso aqui é um enxerto dela. Esse aqui já tá vendido, né? Esse aqui é do nosso cliente Eduardo. Mas aí, como o Eduardo encomendou outras plantas, ele tá esperando a variegata dele ficar pronta, né? Aí, enquanto espera, ela tá aqui, olha. Sendo muito bem cuidada. Então, eu vou aqui, ó, gente, finalizar com o outro... Com a outra matriz aqui, ó, da CP203. Muito florífera. Esse enxerto aqui eu tô mostrando já ele já há alguns dias, né? E não para de abrir flor, gente. Não para de abrir flor e eu não paro de mostrar ele. Aqui, ó, já tem aqui polinização, né? Aqui também. E eu vou tá polinizando mais um pouco aí pra gente ter aí um pouco de semente, né? Então, é isso, gente. Vou finalizar aqui com ela. Porque é linda demais. Olha isso. Olha isso aqui, ó, gente. Ah, eu nem mostrei a L14 pra vocês. Vou finalizar com a L14. Começou a abrir aqui uma flor hoje. Ó como é que tá aqui de botões, ó, gente. Ó como é que tá aqui de botões. Só que eu tô achando que esse meu substrato aqui, ele já tá um pouco fraco. É... Eu vou tá aí fazendo uma adubação melhor. Tem alguns botões, ó, que saiu aqui emboladinho. Mas tá valendo, olha. Tem bastante botões. Olha aqui, olha, gente. Olha isso. Ela abre assim, olha. Abre negra, né? Essa daqui, ó, saiu partidinha aqui no lado. Mas em compensação, olha isso. Ela tem aqui seis pétalas, né? O normal é ter só cinco. Então a L14, ela tem também essa particularidade. De sair dobrada, sair tripla. E às vezes sai assim, ó, com seis pétalas. Aqui ela ainda vai abrir. Essa daqui, ó, acho que ela vai... Deixa eu ver. Acho que ela vai abrir tripla. Então ela abre assim, ó, gente. Nessa tonalidade, puxada pro negro. Mas pra manter essa cor, tem que ficar na sombra, tá, gente? Se não ficar na sombra, ela desbota muito rápido. Aí você não consegue curtir essa cor, né? Essa tonalidade aí de negro. Então começou a flor abrir, que nem essa, coloca na sombra. Aí alguém me perguntou, mas não vai prejudicar os outros botões? Não vai prejudicar porque, ó, os botões já estão formadinhos, tá? E a planta não vai ficar muito tempo na sombra. Uma floração dessa aqui dura aí, no máximo, uns 15 dias, né? Entre a abertura da primeira flor, até abrir esses botões aqui que estão menores. Tá bom? Então é isso, gente. Um grande abraço aí pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.